Como viver sem desistir Como se tudo que me faz feliz Fosse impossível construir Como aceitar que cresce em mim Uma ausência de alguém maior Que é impossível definir Será Jesus que habita em meu ser Me faz querer viver Me faz não desistir E ao entender que esse imenso amor É o que me traz sabor Aprendo a descansar Confiarei Eu confiarei Nas janelas que Deus abre Mesmo em forte venta aval Confiarei Eu confiarei Não há outro Deus que possa me enxergar na escuridão Confiarei Eu confiarei Será Jesus que habita em meu ser Me faz querer viver Me faz não desistir E ao entender Que esse imenso amor É o que me traz sabor Aprendo a descansar Aprendo a descansar Confiarei Eu confiarei Nas janelas que Deus abre Mesmo em forte venta aval Confiarei Eu confiarei Eu confiarei Não há outro Deus que possa me enxergar na escuridão Eu confiarei na mão que abriu o mar Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei na mão que fez Um cego enxergar A mão que escreveu a santa Nas mãos que só fizeram bem Estão as marcas que eu causei Confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Confiarei Eu confiarei Nas janelas que Deus abre Mesmo em forte venta aval Confiarei Eu confiarei Eu confiarei Não há outro Deus que possa me enxergar na escuridão Não há outro Deus que faça me enxergar na escuridão Confiarei 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 Obrigado.